Eu estou ansioso, tenho certeza que você também, para saber como São Paulo está se preparando para receber esta novidade, o carro elétrico. Carros que não poluem, com motores que não emitem ruídos e movidos a energia elétrica. Uma questão relevante nos dias atuais que passou a ter contornos de realidade para o público brasileiro. Um acordo de intenções entre a Renault Nissan e a Prefeitura de São Paulo vai permitir a criação de oportunidades e ações para o uso de veículos elétricos na cidade de São Paulo. A partir de agora, um grupo de trabalho analisará a viabilidade do projeto e serão estudados pontos como infraestrutura, recursos e produtos para a introdução de carros elétricos na cidade, envolvendo empresas, governos e organizações que possam contribuir nessa tarefa. Alguns dos focos são a implantação e manutenção de uma rede de recarga, incentivos para a compra de automóveis elétricos e campanhas educativas sobre vantagens desses veículos para a cidade, a população e o meio ambiente. A Nissan dá outro passo importante no final deste ano com o lançamento mundial do Leaf, o primeiro automóvel 100% elétrico do mundo. O Nissan Leaf utiliza modernas baterias on-lítio e oferece autonomia comprovada de cerca de 160 km com uma carga completa, distância suficiente para a circulação diária seguindo o padrão americano de consumo urbano. O torque completo e imediato do Leaf permite rápida aceleração e proporciona uma experiência até mesmo superior do que a de um carro a gasolina ou etanol. Nesse momento, não há dúvida de que o acordo com a Prefeitura de São Paulo representa uma possibilidade real de melhoria do meio ambiente na capital paulista. E mais, é uma iniciativa clara e direta para que em muito breve o Leaf esteja rodando pelas ruas de São Paulo e do Brasil. Que boa notícia essa, hein? Estamos todos esperando pelo carro elétrico. Seja bem-vindo, carro elétrico. São Paulo tem a previsão de reduzir 30% das emissões de gases até 2012 e com certeza o carro elétrico vai ajudar muito nesse processo.